E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui do meu serviço e agora eu me sinto preparado pra explicar com mais clareza pra vocês sobre o que vai acontecer comigo daqui pra frente no que se refere processo de adoção, certo, gente? Porque eu pesquiso bastante, eu estudo bastante sobre esse tema, eu entro de cabeça mesmo no tema, certo? Já vai deixando aqui o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. Bom, pra você que já me segue, você sabe que eu estou num processo de adoção. E se você começou a me seguir agora, saiba que eu estou num processo de adoção. Certo, gente? Logo de cara, eu já quero dar uma dica pra todos vocês aí que vão entrar nesse processo de adoção. Por quê? Gente, é um processo lento, é demorado, em determinado momento é cansativo, é angustiante, é a espera, você tem que esperar bastante. Você fica ansioso às vezes. E eu vou falar pra você uma tática aí pra você fazer, pra você não ficar tão ansioso e ansiosa assim. Sabe o que vocês fazem? Começam a ocupar a cabeça de vocês pensando em outras coisas, certo? Gente, minha cabeça assim é tipo um computador. Eu não paro de pensar nas coisas, eu não paro de pensar em vídeo, eu quero ler os comentários dos seguidores, eu quero pensar em novos vídeos. Então, com isso, eu ocupo a minha cabeça, eu trabalho fora de casa. Então, o que não me falta é ocupação. Mas, mesmo assim, logo no início, quando eu preparei os papéis, que eu comecei os meus papéis pela internet mesmo, depois eu procurei o fórum, aí já foi me dando uma ansiedade, gente. E daí, nossa, nossa, meu Deus. Eu lembro direitinho, gente, quando foi em janeiro, até depois a assistente social voltar das férias dela, nossa, já me deu uma ansiedade, gente. Nossa senhora. Foi, olha, cruel. E depois também, quando na ligação da assistente social, pra depois passar pelas entrevistas, que ela fez entrevistas comigo online, que tem aqui no canal. Eu fui falando tudo no primeiro dia ali, que eu fui falar com a assistente social. Nossa, meu coração até gelou, assim. Sabe? A hora que ela falou, e aí, Fiorello? Meu Deus. Nossa. Então, gente, só que daí, eu já acalmei mais o meu coração, porque daí depois, você vai tendo uma noção da sua responsabilidade. Esses dias, eu estava bem assim, bem assim, preocupado mesmo, porque é uma responsabilidade que você vai se assumir, você vai assumir. não vai ser mais só a sua vida, tem uma vida de um outro ser humaninho ali pra você tomar conta. E é por falar da vida desse outro ser humaninho que eu quero começar aqui a falar umas coisas pra vocês, já antecipar, porque ainda, não aconteceu mais nada, não tem nenhuma novidade no meu processo de adoção, desde aquelas entrevistas com a minha assistente social, certo? Aí ela falou que ia fazer uma devolutiva lá, ficar lá no juiz, alguma coisa assim, e que depois eles entrariam em contato comigo e eu estou esperando isso. Gente, a demora faz parte do processo e é o que eu falei pra vocês. Ocupem a cabeça de vocês com outros projetos, fazendo outras coisas pra vocês não ficarem tão ansiosos e ansiosas assim, entendeu, gente? É assim que eu lido com a minha ansiedade no que se refere à adoção. Certo, gente? Bom, então, eu tinha alguns projetos que eu já falei pra assistente social, né, comigo ali nas minhas conversas com ela, e ela chegou até a falar assim pra mim e falou, ela, já não seria melhor você ir organizando isso, você ir fazendo isso? E, gente, aí eu comecei a pensar mais algumas vezes e buscar alternativas, encontrar soluções pra aquilo que eu já tinha falado pra ela que eu ia fazer. E agora, depois de pensar muito, de imaginar como é que eu vou fazer as coisas, como é que vai ficar a minha vida, não sei o que lá, agora eu consigo, assim, ver com mais clareza o que eu quero e eu não quero pro meu futuro, entendeu? Eu já tenho, assim, algum discernimento, entendeu? Eu mergulhei em vários vídeos de adoção, vários, tudo sobre adoção, gente, conhecendo esse universo, e é o universo onde eu conheci uma pessoa muito interessante, que é a Camila Capelin. Camila Capelin. Ela tem um canal de vídeos aqui no YouTube e ela também passa por esse processo de adoção, gente, tá? E os vídeos dela me motivaram, assim, demais, encheram meu coração de alegria, gente. Eu tô falando isso aqui tudo pra vocês, mas eu nem sei se eu vou ser aprovado, se eu vou estar apto a entrar na lista ainda. Eu ainda estou passando lá por essa turbulência ainda, do processo, eu ainda estou no processo, entendeu, gente? Porque tudo é um processo, entendeu? Então, mas eu já tô me familiarizando com o assunto. Aí, gente, como eu já postei vários outros videozinhos aqui desse tema adoção, então, consecutivamente, eu tenho seguidoras aqui muito ansiosas que ficam falando, assim, pra mim já, que não veio a hora de ver o Fiorelinho correndo aqui pela casa, né? Que eu lembro exatamente de eu ler esse comentário. Quer ver logo o Fiorelinho correndo aqui pela casa? E, gente, eu já sabia que eu não poderia expor o rostinho dele ou dela, não sei, né? O que está preparado pra mim na internet. Eu já tinha, sim, mais ou menos uma noção, mas calma que eu vou explicar pra vocês, né? Eu já tinha me familiarizado com isso. Até pelas questões lógicas mesmo que você vai, se você parar pra repetir, você vai imaginar. Você vai imaginar, né? Questões lógicas. Enfim, gente, então, eu já adianto pra vocês que eu não vou expor ele ou ela aqui na internet. Apesar de eu ter um canal de vídeos aqui onde eu exponho minha vida, a história faz parte da minha vida, mas eu não pretendo expor o rostinho dele, a carinha dele, etc e tal. Esse tipo de coisa eu não pretendo, até porque aqui não é museu, não é exposição, entendeu, gente? e é um assunto muito delicado, é uma parte muito delicada ali da minha vida. Se trata de um sonho muito peculiar assim meu que eu vou querer preservar assim o máximo possível. E a Camila Camelin, Camila, Camila Capelin, gente, ela fez um vídeo que eu assisti falando exatamente disso, sobre mostrar, expor a imagem da criança na rede social, eu vou começar a falar aqui para vocês os tópicos porque eu anotei aqui e vocês vão ver com clareza tudo que eu estou falando aqui, viu, gente? Então, gente, é isso, aí eu já comecei a repensar a minha casa, por isso que vocês viram essa mudança, por isso que eu já fiz um cenarinho para mim lá no quarto, que é para ele ou ela ter privacidade aqui na casa enquanto eu fico lá no quarto gravando, para não ter nenhum assim contratempo, entendeu, gente? E tudo já assim bem pensado antes, entendeu? Eu vou reposicionar aqui a sala, não vai ser aqui desse jeito mais, então tudo isso eu já pensei antes, mas vamos lá, gente, que eu quero aqui falar para vocês aqui, a Camila Capenin fez o vídeo lá e eu terminei de ver o vídeo que eu fiquei assim arrepiado, arrepiado, por falar nisso que já curtiu aqui esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva aqui nesse canal se você não for inscrito é inscrito. Bom, vamos lá, gente, eu até anotei aqui para eu falar aqui para vocês ter certeza do que eu estou falando, certo? Aí a Camila Capenin viu lá com a assistente social dela, do fórum dela, a assistente social passou para ela algumas informações que ela passou no vídeo que eu vou falar aqui para vocês também e já adianto, gente, para vocês também que eu também, eu não trabalho em fórum, eu não tenho nenhuma informação de fórum, eu só estou contando para vocês a história da minha vida que faz parte da minha vida que é a adoção, mas se você tiver qualquer dúvida, se você já está no processo ou alguma coisa do tipo, procure o fórum da sua cidade, certo? E depois você vai fazer os cursinhos lá que você vai sabendo mais sobre adoção, ok? Então, qualquer dúvida, procure o fórum mais próximo aí se você já estiver no seu processo de adoção, certo, gente? Aí, ó, vou falar para vocês o porquê eu não posso mostrar, expor a imagem da criança assim para vocês logo que eu conseguir a minha adoção, porque se Deus quiser eu vou conseguir, gente, é um dos meus grandes sonhos e eu vou conseguir, se Deus me permitir isso. Ó, enquanto a adoção está tramitando, ela pode ser considerada insegura do ponto jurídico, entendeu? Caso eu mostre, caso eu exponha a fisionomia da criança, o rostinho da criança em rede social. Como é um processo jurídico, pode ser considerada insegura. Então, eu só vou poder mostrar a criança quando o juiz tiver dado a martelada lá final no processo e encerrado o processo, que daí os documentos da criança vão ficar ali com o meu nome, aí depois que eu tiver com os documentos da criança no meu nome, aí eu posso fazer o que eu quiser, né? Se caso eu queira fazer isso, né, gente? Mas antes disso, não, ó. Então, quando eu estiver com a criança em fase de adaptação, antes do juiz bater o martelo e antes da audiência final, como o processo está correndo, eles julgam como ação insegura. Então, antes de ser finalizado o meu processo de adoção, antes do juiz lá dar a martelada final, eu não posso expor a criança, porque pode ser considerado eles julgar como ação insegura. Entendeu, gente, ó? O processo não estando finalizado, pode acontecer várias coisas, gente, e a família biológica entrar com recurso na justiça, e, né, gente, vocês já sabem, né? Aí, ó, depois que... E quando, Fiorello, quando que eu vou poder mostrar a criança aqui pra vocês, caso eu queira fazer isso, né? Se eu quiser fazer isso no futuro, depois que eu tiver passado por todo esse processo, ó, depois que terminar o processo, como eu já falei pra vocês, depois que terminar o processo, e todos os documentos estiverem no nome, incluindo a certidão de nascimento, já sai no nome dos pais da criança, esses que a criança já foi adotada, essa nova família da criança. E só então a família que adotar a criança pode divulgar e expor fotos, só depois disso. Então, gente, pode acontecer que apareça lá uma criança que tá ali no meu perfil e eles liguem pra mim, tá? Aí a criança vai passar por uma fase de convivência aqui comigo, vou trazer a criança pra casa, e tal, e tal, e daí vou tentando ali conviver com a criança, tá, gente? Já vou ter possivelmente conseguido, só que não vou expor a criança aqui pra vocês, entendeu? E não vai ser questão assim, ah, fazer suspense, não, eu não vou estar fazendo suspense, gente, é porque não são bonecos, não são assim, objetos de exposição, entendeu? As crianças não são isso, tá? E não é uma brincadeira, é um processo, entendeu, gente? Então, entendam que quando eu conseguir a minha adoção, só antes do juiz lá bater a martelada ali final, antes da audiência final, eu não posso expor a criança, a fisionomia, a imagem da criança, entendeu, gente? Só depois, quando os documentos estiverem no meu nome. É basicamente isso, né, gente? Lá no final, quando eu tiver com os documentos, eu posso mostrar. Resumidamente, o vídeo é isso, entendeu, gente? E pra que a gente não tenha nenhuma dor de cabeça, né, gente? Aí tem mais. Vou falar uma coisa pra vocês agora, e vou falar mais uma coisa pra vocês. ó, a imensa maioria das famílias biológicas desejava continuar com essas crianças. E vou falar aqui mais uma coisa pra vocês, gente, que a assistente social, a minha agora, me disse, que ela falou assim, que por essas famílias colocarem essa criança pra adoção, né, essa criança ir pra adoção, também é um gesto de amor. Não é porque a criança foi pra adoção que não é um gesto de amor, não. Só não tiveram condições de criar essa criança, então estão disponibilizando a criança para que uma nova família crie essa criança com possibilidades melhores que essa família biológica não teve. E foi também exatamente isso que a assistente social me disse. Só se eu entendi errado, mas eu entendi desse jeito, viu, gente? Então, o seu choque já vai começando daí, né? Quem coloca a família dessas crianças deixa elas lá pra adoção, não significa que não tem amor, não. Até tem amor ali, tem vários tipos de amor, né, gente? É, pode ser considerado um tipo de amor também. Você saber que não vai ter como gerar aquela criança, cuidar daquela criança e você colocar a criança pra adoção também é um ato de amor. E sabe, gente, quero falar mais uma coisa pra vocês, de uma coisa assim que eu fiquei assim, bem, eita, fiquei balançado assim. assistente social, naquela pergunta pra mim que ela falou, né, do pai perfeito, né, o que eu considerava como pai perfeito, né, que foi uma das últimas, assim, entrevistas que ela fez ali comigo. Aí eu respondi pra ela, né, da amor, carinho, afeto, etc e tal, aí, gente, ela falou assim pra mim, não, pai perfeito não existe, gente, a minha cara rachou. Aí, gente, ela falou assim pra mim, ó, filhos perfeitos não existem, que ela não foi uma filha perfeita, que eu não fui o filho perfeito, gente, eu pensei assim, o que? Meu Deus! Nossa, gente, nesses momentos assim, você vai tendo um choque, assim, ali de realidade, aí que você já começa a pensar assim, aí ela fala que você não vai ser o pai perfeito, porque pai perfeito não existe, o que? gente, eu fiquei assim, bem barbarizado, você fica assim, barbarizado com o choque, assim, deles te falando isso, gente, mas enfim, né, aí eu acho até injusto alguém falar isso pra mim assim, que eu não fui o filho perfeito, porque eu me esforcei o máximo pra ser o filho perfeito, eu só acho que eu estava ali na vida errada, entendeu? Eu fui pra família deles num corpo masculino, mas eu não sou num corpo masculino, eu sou uma alma feminina que está num corpo masculino, e eles me criaram como masculino, aí eu revoltei, e aconteceu tudo isso que aconteceu na minha vida, certo? Mas mesmo assim, ainda mantive a minha palavra de ser exatamente o que eu sou, homossexual, entendeu, gente? Então, é bem complexo, né, gente? E é uma coisa bem assim, bem delicada, né, uma coisa delicada, né, gente? Aí, gente, ó, colocar o filho pra adoção também é um ato de amor, por isso é complicado a exposição, entendeu? Porque vai que a bunda é muito pequena, a gente vai com a família dessa criança ali que você adotou, vê ali, né, gente, a foto da criança em saudade, etc e tal, né, gente? Ainda pode entrar com processo ainda na justiça, né? Enfim, aí, ó, mesmo quando os pais entregam a criança pra adoção, não significa ausência de sofrimento e concordância de toda a família, por isso, a exposição é contraindicada, e a Camila Capelin, ela falou, citou isso tudo lá no vídeo dela, né, gente? E eu tô vindo aqui replicar pra vocês que eu peguei essas informações lá no canal da Camila Capelin, anotei aqui os pontos-chaves que eu vim aqui falar pra vocês. Então, gente, é isso mesmo, não esperem vocês verem a cara dos meus filhos aqui, exposição com os meus filhos aqui em rede social, porque isso não vai acontecer. Gente, eu sou arrependido, assim, até de ter exposto aquela família lá que eu tinha, que eu tenho, tive, né? Se eu pudesse, eu não teria feito nenhum vídeo de família, gente, nenhum, 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 nada, 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 só eu, porque quem tem canal de vídeos no YouTube, gente, é eu, não é ninguém da família, entendeu? Se a família quisesse ter um canal de vídeos no YouTube, a família tinha, mas eles não são públicos, eles não são pessoas públicas, o público da família sou eu. mas aqui o meu canal é um canal onde retrata a minha vida, eu conto a minha história, e aí eu já pensei bastante como é que vai ficar, né? As coisas, como é que vai ficar o canal, e eu já tenho bastante soluções pra isso tudo. E é por isso que vocês já viram todas essas mudanças aqui, todas essas transformações aqui na minha casa, entendeu, gente? Eu espero ter sido claro com vocês, eu espero que ter passado, conseguido passar as informações mais certeiras assim pra vocês, cada processo é um processo, eu ainda estou num processo de adoção, não sei nem se eu vou ser aprovado, Deus queira que eu seja, entendeu? Deus sabe de tudo, Deus tem tudo preparado, Deus tem tudo escrito na nossa trajetória, e é isso, entendeu, gente? Então não esperem ver a carinha, o roxinho do Fiorelinho aqui, do Fiorelinho, ou uma filha mulher minha, porque eu não vou expor eles em rede social, certo, gente? Ou pelo menos até segunda ordem, até eu te belar com os meus papéis ali, falando que eu sou pai deles, mesmo assim, com o nome deles ali, como se eu fosse pai deles ali mesmo. Antes de eu estar com a minha certidão aqui, eu não exponho eles, entendeu, gente? E nem sei se eu vou chegar a expor eles, assim, mostrar onde eles aqui na internet pra vocês. Ok? Já faz dias que eu queria fazer esse vídeo, falar pra vocês, explicar pra vocês, e contar mais isso pra vocês, né, gente? É, pra vocês lidar com uma realidade melhor, e que quem coloca essas crianças também, assim, pra adoção, também, de alguma forma, de alguma maneira, pode ser considerado um ato de amor, colocar uma criança assim, essas pessoas, né, que tem algum tipo de vício, que por algum motivo a criança vai pra adoção, não significa ausência de sofrimento. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Por isso que a exposição da criança não é indicada, entendeu, entendeu, gente? Então, é isso. Ai, consegui falar tudo pra vocês que eu queria, e a vida é um grande aprendizado, é um grande livro, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo o que que dá certo, o que que não dá certo, e é isso aí. Torçam por mim, porque tudo que vocês me desejam, eu desejo igualmente pra vocês. Um beijão, fiquem com Deus, e até o meu próximo vídeo. Tchau, curte o vídeo, e se inscreva no canal, se vocês não forem inscritas, ou inscritos. Beijo, tchau, curte o vídeo.